oi gente aqui estou no ar frame e vou mostrar como você pode conseguir um espaço para seu ar frame grátis em vamos dar aqui uma olhada que na quantidade que eu já tem espaço aqui tem um espaço aberto tem que formar o cong ainda não pá ele mas eu consegui mais um espaço talvez agora essa próxima missão então fazendo as missões aqui na night wave aqui o emissário quando você chegar no nível 14 isso é só válido por enquanto tiver essa essa rotação se quando mudar a rotação pode ir para outro né fora o emissário que nem tinha o intermissão e eu e do outro lá esqueci então cada vez aparece um aqui nessa lista aqui ó até 30 então aqui no 14 temos um espaço para um warfare só um espaço em acho que vou tentar enfrentar esse roupa low list aqui faz tempo que eu não enfrento ele a roupa low list então é fácil é só chegar e enfrentar o roupa low list para mim né falta s1 mas dependendo de você você tem que fazer muitas mas muitos mesmos desafio até chegar nesse nível 14 por isso não deixe faltar nada em se você não tem um lugar aberto ou não consegue fazer o desafio dá uma com esses dá uma pedido de help no naba do nas abas aí do chat tem mais utilizada da da nossa então o mais usado é da do recrutamento e lá você pede ajuda um A menina, a spy. Conceived to burrow into nests and swallow the jacks of their flesh. A team, without a soul of time, took mercy. For so we were told. But in truth, we were both imprisoned in Luma's belly. My light remade by the creators. I became a memory. A ghost. A ghost. A family. My people. My history. But now I am saved. A family. Together, we overcome the flaws of our right. Gods of our creation. Cambying with them like steel. Bearing the lions with the weakness of neither. Everyone is still alive. We are still alive. Como você pode ver, Betrayer, eu fiz um negócio com o Betrayer, mas quando se trata a este monstro aria, eux, a laboratividade... Você está preparando primeiro! Uma bomba e a sua deslizade! O que é isso? Tá certo! Uh oh! Não é infeliz. Caralho, nada funciona. Por que não está funcionando? Ah... 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 Caralho, o que aconteceu com essa coisa? Ah... 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 Não vai ser fácil não. Deve estar bugado essa... Poucaria Não está funcionando nada dessa... Coisa... Ah... 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 Parece... Oh... Ah... 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 eu acho que dá um é dá um trabalho consegui as coisas e quando já um com umas 24 e com caramba que dano foi esse e o que chamar a atenção dele pra lá esses caras e seus cavatos fortes hã? o que é que eu tenho que acertar nessa coisa e aí e aí e aí e aí e aí ok e aí ultima rodada Sério? Acabou a minha amoleção? Sério! Vamo que vamo! Então não é mole conseguir Cheguei nessa parte e não tem munição Tem inimigo pra dropar Não sei como dá fim essa coisa Cai feliz Do this E o maior força? Ah, eu não sei como acabar com essa porcaria não Nunca preste atenção Eh? Ah, eu sou a perfeita, a perfeita, o juiz Minha família já voltou, a sua perfeita Sobre a perfeita Brima, brima, brima Não há nada de segurar você Você está de volta Aí, missãozinha chata Amalgam, javelok O espino eurovisor E nada de mais É, esse boss é chato Roupa lolissa, bicho chato É, vai ser, agora vamos ver Já deve ter ganhado o espaço Aí Temos um espaço no nível 14 Estamos com 5 mil Já vai dar Mais ou menos para chegar aqui no nível 16 O que tem para fazer É tudo molezinho É isso aí Vamos lá checar lá Vamos ver lá O espaço extra Aí, já tem dois espaços para Fran Extra É, mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Então, se você quiser ganhar esse espaço extra para Fran Que custa 20 peles se você for comprar Ou se você não tem pele Vá fazendo todos os desafios Nightwave Que puder Uma hora você chega lá no nível 14 E pega A hora que tem muito mais coisa para a frente E eu vou ficando por aqui Então, esse espaço é de gratis É só você conseguir chegar lá É isso aí Tchau Fui Dá um like aí E aí Tchau E aí E aí E aí Amém.